Silêncio, por favor. Vamos começar a assembleia. Sempre que compramos um produto novo aqui em casa que vem em uma caixa pequena, meus gatos costumam se reunir em assembleia para definir em votação popular qual que vai ser a ordem de uso dessa caixa. Como todos não cabem ao mesmo tempo dentro dela, é apropriado que seja mantida ali uma ordem de quem que vai usar. Essa semana o primeiro eleito foi o Bob, porém como ele é um filhote de hipopótamo disfarçado de gato, a caixa claramente não estava suportando o tamanho dele dentro dela. Ele não gostou muito dessa observação que eu fiz para ele, então ele resolveu dar espaço para o próximo que era o gatão. Por sua vez o gatão também não se sentiu muito confortável dentro da caixa, então preferiu passar a sua vez para o Mitz. Finalmente parecia que a caixa tinha encontrado o gato a quem pertencia. Apesar de ter quase dois metros de comprimento e ser um filhote de tigre, ele sentiu que aquela caixa tinha nascido para ele. Claramente eles foram feitos um para o outro. Esse é o final de mais uma história feliz em que um gato encontrou sua caixa. Meditar tendo três gatos pode ser uma tarefa desafiadora. Sempre que me sento para fazer zazen, meus gatos ficam confusos tentando entender o que é que eu estou fazendo. Eles costumam se reunir em uma assembleia especial para decidir alguma forma de me tirar desse estado de paralisia. De todos os meus filhos, o gatão é o que se mostra mais impressionado com o que está acontecendo. Como ele é extremamente gentil e jeitoso, ele sempre busca alguma maneira delicada de tentar me tirar desse estado de paralisia. Inclusive, geralmente é ele quem convoca a assembleia nesses casos, trazendo todos os outros gatos para verificarem o que está acontecendo. Uma das últimas estratégias que eles sempre utilizam é tentar tirar de mim o japa-mala, porque provavelmente foi esse amuleto que me paralisou. Mas é claro que não é nada disso. Meus gatos foram enviados por Buda para testarem minha perseverança na meditação. Claramente eu falhei, mas talvez eu prefira o amor deles do que a paz da iluminação. Essa semana recebemos mais uma caixa em nossa casa e como de costume, nossos gatos se reuniram em assembleia para decidir quem ficaria com ela. O Mitz até mostrou algum interesse por ela, porém como ele já realizou seu sonho do minha caixa, minha vida, ele preferiu não ficar com ela. O gatão também cogitou a possibilidade de ficar com ela, porém como ele é adepto do poliamor entre as caixas, ele achou inapropriado com sua filosofia de vida e desistiu. A missão de conquistar a caixa ficou então para o Bob. Ele tentou todas as estratégias que conhecia, como tentar enterrá-la, tentou sentar na tampa com o corpinho dentro da caixa, tentou sentar na caixa com o corpinho fora da caixa, tentou ficar só na tampa da caixa. E por fim sua frustração foi tão grande que ele acabou se tornando um pouco violento contra a caixa. Claramente eles não haviam sido feitos um para o outro. O destino da caixa parecia incerto, então foi necessário a convocação de uma nova assembleia. Contudo, nessa aconteceu algo impressionante. A caixa pediu a palavra para expressar seu desejo. Ela se sentiu extremamente ofendida por ninguém ter pensado no que ela queria. E o seu desejo é ficar sozinha. Ela é uma caixa independente e empoderada. Ela não sente necessidade de ter um gato para chamar de seu. Ela quer liberdade para conquistar seus próprios objetivos. Ela deixou a assembleia para viver sozinha e feliz. E mesmo sem ter encontrado um gato para chamar de seu, ela é feliz até hoje. Essa semana encontrei um besouro eletrônico aqui em casa que eu comprei alguns anos atrás para meus gatos brincarem. Nem todo mundo sabe, mas o bicho que eu mais tenho medo no mundo é o besouro. E como eu tenho mais medo de besouro do que de barata, preferi chamar ela de a baratinha. Antes de qualquer coisa, eu precisei apresentar para os gatos a baratinha para que eles pudessem discutir em uma assembleia extraordinária a possibilidade de brincar com ela. Sancionada a autorização excepcional para fins de emagrecimento coletivo, iniciamos o teste. No primeiro momento, os gatos não se mostraram muito interessados na brincadeira. Principalmente porque a bateria da baratinha estava muito fraca e ela não conseguia se levantar sozinha. Ela ficava no chão se debatendo como se estivesse convulsionando. Foi necessária a abertura de uma nova assembleia para discutir a situação de saúde da baratinha. A primeira solução apresentada e aplicada foi a troca da bateria. Isso deixou ela muito mais rápida e animada, mas ainda não resolveu o problema das convulsões, que além de tudo se agravaram. A solução final foi deixar a baratinha em paz para que ela pudesse cuidar da própria saúde. Mas o que ninguém imaginava que poderia acontecer, aconteceu. A desconsolada baratinha encontrou conforto nos braços de Edward, que a acolheu como uma filha. E prometeu cuidar dela enquanto ela não fique no caminho dele, porque ele não tem controle sobre isso. Temos aqui mais uma prova de que o amor e acolhimento podem curar. E agora a baratinha entendeu seu papel no mundo. Se você ainda não acredita em multiverso, passará a acreditar a partir de agora. Vocês já estão acostumados com as assembleias dos meus gatos, mas essa semana uma seguidora minha me mandou essa foto. Parece o Mitsubob e o gatão, não parece? Mas não. É uma trupe de outros gatos que também se reúne para discutir assuntos de interesse geral. Minha teoria? Existem dois universos paralelos onde existem os mesmos gatos. Aqui eles vivem comigo, lá eles vivem com ela. Porém, todos esses universos estão ligados pelas redes sociais. Já parou para pensar que talvez quem você segue nas redes sociais não está no mesmo universo que o teu? Ah, eu estou passada, chocada. Essa semana adquirimos um brinquedo aqui em casa que faz um... E meus gatos precisaram se reunir em assembleia para discutir a natureza daquele novo brinquedo. Para eles era algo extremamente interessante e divertido, mas ao mesmo tempo perturbador. Contudo, enquanto eles brincavam, ninguém imaginava o que estava acontecendo. O Edward viu aquela rosquinha e sentiu que tinha se apaixonado. Ele não entendia o que via nela que lhe causava tanta admiração. E decidiu investir em conhecê-la melhor, o que foi um grande sucesso, pois ela também se apaixonou por ele. Além disso, ela se dava super bem com os gatos, então o Edward também se aproximou mais deles. Tudo parecia que teria um final feliz para todos, mas o que ninguém esperava aconteceu. A Caixa, feliz e independente em sua solitude, percebeu na aproximação do Edward com a rosquinha, que havia perdido a oportunidade de conquistar um grande parceiro. Em compensação, Edward e rosquinha hoje vivem uma grande paixão. Não sabemos qual será o destino desse relacionamento, mas sabemos que será feliz. Pelo menos para uma das partes. Pois a Caixa, confusa, não consegue mais encontrar nas revistas e nas amizades a resposta para o que está sentindo. E agora nos resta apenas torcer para que ela tenha a sabedoria de conhecer melhor a si mesma. A gente vê aquela erupção de desequilíbrio dentro dessa moça. Essa semana eu fui desmascarado. Meus gatos descobriram que eu estava enganando eles. Olha a carinha do Mitz de quem está pensando. Cara, eu sei que você está me enganando. Eu sei que minha vida é uma mentira. Em algum momento, não sei quando, eles olharam para minha mão e perceberam que aquele ponto de luz não vinha do além. Não eram alienígenas. Era eu manipulando o tempo todo. Foi necessária a convocação de uma assembleia para discutir o novo fato. O que foi muito difícil porque apesar de conhecerem os fatos, os gatos não conseguiam manter a concentração com a luz andando para lá e para cá. O primeiro a falar na assembleia foi o gatão. Ele falou que na verdade não se importava se aquilo era verdade ou mentira. Porque ele estava ali mesmo era para diversão. O importante para ele era se divertir e poder perder um pouco de peso. O segundo a falar na assembleia foi o Mitz. Ele explicou que de fato sempre soube a verdade. E por isso nunca ligou muito para o laser. E que como a vida dele sempre foi cheia de descobertas e sofrimento, nada mais abala ele. E por fim, o último a falar foi o Bob. Ele confessou que estava profundamente decepcionado, afinal todas as suas crenças haviam caído por terra. Porém, ele entendia a utilidade prática desse fenômeno agora descoberto. E aceitaria continuar brincando mesmo não se tratando mais de um fenômeno sobrenatural. Por fim, a assembleia me absolveu de todas as acusações de mentiroso, caluniador, sabotador, causador da desordem pública dos gatos. E falciane. Moral da história, vale até infringir a lei dos gatos para ver o bem-estar deles. FALSA! Eu não posso afirmar que com você é assim também, mas aqui em casa nossos gatos têm o hábito diário de ficar investigando a vida dos vizinhos. Eu já tentei diversificar os pontos de coleta de informação nas janelas, mas eles gostam desse ponto específico. Provavelmente aqui a vizinhança é um pouco mais interessante. Eles costumam definir em assembleia a ordem de quem vai ficar cuidando da janela para que a vizinhança tenha 24 horas de administração presente. O que dá em torno de 8 horas para cada gato cuidar do que os vizinhos estão fazendo, como por exemplo, ver mãe batendo no fio, ver criança correndo da mãe, ver mãe correndo do cachorro do vizinho, ver o cachorro correndo do segurança da portaria, ver o segurança correndo da síndica, ver a síndica correndo da criança. Enfim, eles sempre me atualizam de tudo o que aconteceu. Ocasionalmente, quando o evento é muito interessante, eles acabam dividindo o posto para verificar o que está acontecendo. Claro que nós já explicamos para eles que fofocar é uma coisa muito feia. E óbvio que não é isso que estamos fazendo. Se enriquecer de informações e estar atualizado dos acontecimentos é uma das necessidades do nosso mundo atual. O que mostra para a humanidade, mais uma vez, que os gatos sempre estão à frente do seu tempo. E você é o quê? Fofoqueira! Essa semana recebemos mais uma caixa aqui em casa e, como habitualmente acontece, nossos gatos se reuniram em uma assembleia para decidir o que fazer com ela. Essa foi uma assembleia especial porque essa caixa simplesmente tinha um formato incompatível com o corpo de um gato. Aquilo era simplesmente ultra gente. O primeiro a investigar a caixa foi o Mitz. Ele ficou simplesmente sem palavras e estava tão decepcionado que simplesmente desistiu de qualquer possibilidade de uso da caixa. Com um pouco mais de esperanças, o próximo a testar foi o Bob. Como ele é formado em filosofia pela Harvard, ele avaliou primeiramente os aspectos mais subjetivos da caixa. Para compreender a caixa, precisamos entender seu interior. Todos se sentiram esclarecidos com essa nova forma de ver a caixa. Especialmente o gatão, que foi o terceiro a avaliá-la. E que, inspirado pelas palavras do Bob, decidiu se aprofundar no conhecimento dessa nova caixa. Contudo, apesar de todos os esforços, a assembleia concluiu que essa caixa não foi feita para gatos. O que chamou a atenção de uma outra caixa que também não se sentia feita para gatos. Ao perceber todo o constrangimento que estava acontecendo na assembleia, ela decidiu acolher essa nova caixa. E elas acabaram percebendo que tinham tanto em comum. Foi inevitável o amor acontecer. Estimulados pelo gatão, que já tinha conhecido a caixa com mais profundidade. Elas perceberam que gostavam de muitas coisas em comum e mesmo suas diferenças pareciam que lhes completavam. Felizes e empoderadas, seu relacionamento foi tão próspero que elas, inclusive, adotaram uma nova caixinha. E contrariando todas as expectativas da sociedade e dos gatos, pelo que se sabe, até hoje, eles são uma família feliz. Olha a expressão. Essa semana recebemos uma caixa aqui em casa e, como de costume, meus gatos se reunirem em uma assembleia para discutir o que fazer com ela. Essa caixa era enorme porque veio com um arranhador dentro e, claramente, todos poderiam caber dentro dela. Porém, por algum motivo que desconhecemos, os gatos gostam de se reunirem em assembleia para discutir essas questões e definir quem que ficará com a caixa. O primeiro a opinar foi o Mitz, porém, cada dia fica mais difícil convencer um gato tão elevado a se interessar por essas coisas. E não foi por falta de tentativa, porque eu tentei convencê-lo de que a caixa era interessante. Eu falhei miseravelmente e ele deixou a caixa disponível para seus dois irmãos. O próximo a votar foi nosso bebê Coxinha. Ele até se mostrou relativamente interessado pela caixa, porém, por ele ser gordinho, ele não se sentia atlético e confiante o bastante para pular dentro dela. Tentei explicá-lo que ele precisava ser mais autoconfiante e até tentei facilitar para ele as coisas. Mas ele sentiu que não era justo um gato conquistar uma caixa sem pular dentro dela. E com essas palavras, ele abriu espaço para que o gatão pudesse conquistar mais uma caixa para sua coleção. Porém, algo curioso aconteceu. A ganância nunca foi um defeito para o gatão. Depois de conquistar tantas caixas e, por fim, conquistar essa também, ele sentiu que todo esse acúmulo de vitórias não estava preenchendo o vazio do seu coraçãozinho. Parecia que o Mitz estava certo desde o início. Pobre caixa, tudo indicava que seria abandonada. Contudo, o destino é maravilhoso. Talvez ela não era grande o suficiente para a grandeza de um gato. Assim, mostrou grande o suficiente para a alegria de um gateiro. Agora, a caixa ganhou um parceiro e eu perdi meu marido. Todos os dias de manhã, meus três gatos se reúnem em uma assembleia para tentar tirar eu e meu marido da cama. Eles sempre apostam em diferentes estratégias e unem forças para tentar acordar a gente. O Bob, como vocês já sabem, é extremamente sinestésico, ou seja, ele fica tentando cutucar a gente para ver se a gente acorda. Mas o que vocês não sabem é que o Mitz também gosta de usar o toque para tentar estimular a gente. Só que ele acaba fazendo isso de uma forma menos construtivista. Ele tenta de todas as formas morder e puxar a coberta porque ele acredita que essa é a melhor forma de você estimular um ser humano. Além disso, ele fica passeando por cima da gente como se dissesse, não, tá tudo bem, pode ficar deitado, só tô passando. Além disso, às vezes ele se une com o Bob para que eles façam um joguinho de policial bom e ruim, onde o Bob é o policial bom e ele é o Mitz. Já o gatão, ele é good vibes, ele acredita que uma boa noite de sono deve ser respeitada, o que gera grandes conflitos com o restante da assembleia, o que vai contra a conduta correta dos gatos de acordarem seus humanos de manhã. Por fim, a estratégia final deles é um olhar de profunda desaprovação. Constrangido pela culpa e pela vergonha condicionada pelos meus gatos, a solução final é levantar e preparar o café da manhã deles. A assembleia dos gatos é a prova viva de que quando você se reúne com um grupo de pessoas bem intencionadas, vocês juntos têm o poder de alcançar seus objetivos. É, tá bom.